Então moleque, vamos começar logo quebrando a boca do balão, malandro Vamos mostrar pra vocês logo o Drive 2 aí Vamos o Drive 2 Água do bolado, rodando aí, lisíssimo Vai no lote de game aqui, né, pá Logo, pá, pá, né, pra ficar em choque Tudo no celular, moleque, tudo no celular Bora Assim que ela passei até a primeira A primeira Já passei umas 4 fases aí Vê se eu consigo Se eu consigo jogar até a Havana Esse jogo é maravilha Mano, eu lembro como sai desse jogo Eu vou me deu 10 manos pra comprar, meu velho Caralho, pensa no cara feliz Era o GTA da época, era esse, mano Era esse aqui Vamos ver qual é a missão Tô nem lembro Tô nem lembro Custa Cata pra caralho Você seguiu o trem, meu Se você pega tem này Tomorrow Rulfull 1, se eu segue 2, 3, quebrcoat 2, 4, quebrcoat . 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 Eu vou mostrar pra vocês aí mais um joguinho de que dá pra jogar um celular aí. Então mano, lembro que a missão completa. Eu chegava nessa parte aí, mano, ficava esperto, tem que gravar, senão volta tudo. É, eu ficava lá embaixo, perdi a missão, não sabia porquê, mano, tinha que subir nessa merda. Pra você pegar o malucão que tá dentro do trem. Vamos dar aquela salvada, né, Rafa? De leve. Isso aí. Bora. Uh! O que aconteceu aí? Olha o Tumbozou batendo. Olha o Tumbozou batendo. I just know Lenny used to work for Solomon Cain. I heard he kept Cain's books here and in Vegas. Then I hear Lenny quit town. Damn, I thought you was Cain. Uh, Cain? I heard only dead guys left that outfit. So what's with the guy with the marks? Tá aí, papi. Vai Tomatino na orelha, vai Tomatino na orelha. Sounds like our boy Pink Lenny's put himself in a situation. Somewhere between Cain and Vasquez. One hell of a place to be. All guesses play even. Well, Lenny's gonna show next. If Cain gets to him, Pink Lenny's gonna show up in pieces. All over Illinois. Alô? Beleza. O Gordão tá em choque. Se eu não me engano é a missão de ficar seguindo o cara. Chato pra caralho. Ia fugir e ia falar nada, né Gordão? Então, rapaziada. Eu vou jogar esse jogo até fechar, porque... Eu baixei uma rumo, mano. Cheguei em Las Vegas, tem uma missão que ele para, mano. Ó o veneno. Tava quase fechando essa porra no celular. Aí o bagulho foi e parou. No meio do negócio. Fiquei bravo, hein? Fala isso aí, mano. Tá seguindo o cara. Chato pra caralho. Ficaram bem. Ficaram bem. Ficaram bem. Ficaram bem. Head back Eu vou fazer o resto da caixa Eu vou fazer a caixa Uma coisa que eu fiz Eu første o치만 Eu vou pôr para a caixa Eu coloquei no Sousa Eu vou fazer a caixa Eu vou fazer a caixa Se inscreva no canal. 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 E aí 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 eu vou te pegar essa merda ela pegou o beco ali tem que ser rápido essa foda aqui vai ser chatona beleza espero que vocês tenham gostado essa foda tem que ter muita destreza não estou a fim de passar ela não beleza molequeada é nóis falou aí